E olha, a gente já volta a falar do acidente envolvendo seis veículos. Esse acidente que aconteceu agora à tarde na BR-153, eu vou voltar direto e ao vivo para o local. A gente está com imagens ao vivo aí do nosso Falcão Alerto, nosso drone, mostrando como está o trânsito nesse exato momento lá na BR-153, onde também está o nosso repórter Douglas Fernandes, que traz mais informações sobre esse acidente. Douglas? Isso mesmo, viu Fred? Um guincho agora chegou aqui no local para fazer a retirada de um dos veículos, o penúltimo veículo que ainda se encontra aqui no local do acidente, que é este veículo aqui, que ficou também bastante danificado e agora vai ser retirado da lateral da pista, porque a pista principal é que está parcialmente interditada. Agora, o caminhão que provocou este segundo acidente aqui, ele foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal porque ele estaria com a documentação atrasada. E quem vai dar mais informações para a gente é o policial rodoviário, o Jonathan Jorge, que vai contar para a gente mais detalhes sobre este acidente, porque na verdade foram dois acidentes, quase que simultaneamente, mas o segundo foi o mais grave de todos. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Então, por volta das três e meia aproximadamente, nós fomos informados de uma colisão aqui no 506, sentido sul, Goiânia Aparecida, que estava gerando um grande transtorno e tinha uma vítima. Imediatamente a Polícia Rodoviária Federal deslocou para cá, já tinha uma viatura nossa no trecho que acabou chegando mais rápido. Quando a gente chegou, a gente se deparou com um cenário bem ruim. Tinham três veículos tombados na via, mais o outro veículo causador do acidente. A via parada, muito óleo, muito combustível derramado na via. A gente, logo de início, começou os procedimentos para balizar o trânsito, visando evitar outro acidente até mais grave. O que aconteceu aqui? Quando esse caminhão, transportando cimento, na faixa lateral, ele se envolveu com o acidente Kumamoto, não houve vítimas, mas ele ficou parado aqui na lateral da via. O trânsito reduziu a velocidade, os usuários da via, prestando atenção, acabaram parando os veículos quando o caminhão da San Diego veio em velocidade e atingiu os três veículos, ocasionando esse acidente. A vítima mais grave, que estava no veículo vermelho, ela teve muita sorte, porque funcionários que administram a rodovia, né, da empresa que administra a rodovia, estavam passando pelo local. Sim, o veículo de resgate da rodovia passou, da concessionária, né, estava passando. No momento, eles viram o acidente, imediatamente realizaram os procedimentos para retirar o indivíduo que estava dentro do veículo. Agora, é uma preocupação muito grande da Polícia Rodoviária Federal, porque a todo momento a gente observa isso aqui, ó. Muitas pessoas acabam quase que parando o veículo para ver o acidente e não sabem que estão também cometendo um crime e podem provocar outros acidentes. Sim, as pessoas cometem infração de trânsito, né, porque elas dirigem aqui sem prestar atenção e abaixo da velocidade mínima da via, né. Muitos param o veículo no meio da rodovia, em vez de continuar o trânsito. É claro que não tem como manter a velocidade da via, que é 80 quilômetros, mas deve-se manter o fluxo, porque os veículos mais pesados, aqui tem muitos caminhões, eles vêm e não conseguem acionar os freios a tempo e acabam gerando outros acidentes. O motorista do caminhão que faz serviço terceirizado para a Saneágua disse que a poeira do cimento, que é o caminhão carregado do cimento, acabou prejudicando a visão dele. A polícia confirma essa informação? Dá para poder ainda tirar alguma noção se isso realmente aconteceu? Olha, numa análise preliminar, não é possível afirmar que essa versão condiz com os fatos. Por quê? Nós temos quase 100 metros de distância da nuvem de poeira até o início do acidente. Ou seja, ele viu essa nuvem de poeira muito antes das colisões. Ele estava longe, uns 100, 150 metros segundo as nossas medições. O que aconteceu foi que, segundo a gente apurou até agora, ele estava acima da velocidade da via. Aqui é uma via de 80, ele estava 90, a gente já pode afirmar isso com base nas informações do tacógrafo, do motorista, que o veículo é obrigatório. E também por conta do arrasto que ele causou na via, né? Então ele estava acima da velocidade da via, não conseguiu frear de forma adequada e acabou causando esse acidente. A nuvem de poeira, segundo informações, não seria causa do acidente porque ela já tinha abaixado. Eu conversei com algumas pessoas e fiz a medição aqui, ele teria visto. O que aconteceu, segundo o que a gente pode falar de uma análise preliminar, é o excesso de velocidade e não conseguir acionar os freios. Mas pelo cenário que a gente observou, inclusive, quando a gente chegou aqui no local, foi muita sorte de não ter acontecido nada mais grave. Sim, muita sorte do motorista, porque ele ficou entre a carreta e entre o outro caminhão da frente, ele ficou entre os dois. Ele foi imprensado e ele não está aqui, já foi recolhido, mas acabou com o veículo. E graças a Deus, o condutor do veículo saiu do veículo com vida. Obrigado pelas informações aqui. Olha, Fred, nós recebemos a informação também da Saniago, um representante esteve aqui. Eles vão tirar os dejetos que estão na pista, porque eles usaram, inclusive, serragem, né, para poder abafar o dejeto e também o óleo que se espalhou aqui no local do acidente. Eles já vão fazer essa retirada e também o pessoal da Saniago informou que o motorista que provocou o acidente, ele não teve ferimentos e não precisou nem de ir para o hospital. As informações preliminares são essas aqui no local e agora vai acontecer o processo de saber se realmente a versão do motorista condiz com o que ele contou para os policiais primeiramente. Douglas, muito obrigado pelas informações aí também, a entrevista com o pessoal da Polícia Rodoviária Federal. A gente está... pode encher a tela para mim, por favor, com a imagem do nosso Falcão, que mostra ao vivo, 18 horas e 14 minutos, o trânsito lento nesse trecho da BR-153. E aí, para você que está nos acompanhando, a informação que nós temos é que são aproximadamente 9 quilômetros de lentidão, tá? O trânsito não está por tudo parado, mas há uma lentidão aí significativa, principalmente esse horário. Daqui a pouco nós vamos voltar ao vivo lá do local com o Douglas Fernandes, imagens ao vivo do nosso Falcão Alerta, às 18 horas e 15 minutos.